Fala galera! Não, isso não é a minha entrada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari. Eu ia fazer junto. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari. E hoje eu tô aqui, quer dizer, nós estamos aqui. Mas tipo, gente, eu queria fazer um vídeo. Eu vou falar pra vocês, ela não sabe o que eu vou fazer. Pra vocês, três tipos de comerciais. Se você for assistir a TV, você vai notar que vai passar um monte de comercial. Vai fazer uma coisa incrível, pode, vai, 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 e vem, vai, botão de corte, tá? Ai, não te compara, bota. Eu escolhi três tipos de comerciais pra falar pra vocês. Então, vamos falar sobre esses três tipos de comerciais. Comercial número um. Gente, o primeiro tipo de comercial é aquele comercial de médico, no caso, que é aquele comercial que tá vendendo um remédio. Geralmente, esse comercial vai começar com a pessoa, alguma coisa, sofrendo muito. Um exemplo. Você tem dor de joelho? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, aí, uma coisa nada a ver. Começou com uma pessoa falando se você tem dor de joelho. Vamos prosseguir como se eu tivesse dor de joelho, sim. Talvez você não tenha dor de joelho. Talvez o seu joelho só doeu no último um mês. Mas isso pode ser grave. Tá, aí depois vai vir uma série de problemas que... Por que que a mulher tá sofrendo e ela tá quase morrendo por causa da dor de joelho dela. O cachorro dela fugiu. O filho dela pegou uma doença terminal. Ela tá morrendo. Porque o joelho dela dói. E a dor de joelho dela tá estragando a vida dela. Tudo isso tá estragando. Mas com esse remédio aqui, com esse remédio, todas as suas dores vão embora. Você não vai mais ter dor de joelho. Tudo passa e você vai voltar a ser normal. E uma vez que ela toma esse remédio, o cachorro dela volta. O filho dela acha uma cura. Ela fica feliz novamente. Isso, gente, pra vocês entenderem. No fundo, quando a mulher tá super feliz no final. Ah, o cachorro dela voltou. Eu não tenho mais dor de joelho. Por quê? Agora eu não preciso ter um marido. Agora eu posso ter três maridos. Por quê? Porque eu não tenho dor de joelho. Ela não tem mais dor de joelho. Ela pode ser feliz agora. Por quê? Porque ela não tem dor de joelho. Aí, gente. E você tá vendo a mulher super feliz. Ai, gente, eu tô livre agora. Eu não tenho mais dor de joelho. Por que ser triste se eu não tenho dor de joelho? Dane-se. Eu não tenho dor de joelho. Eu posso ser feliz. Eu não tenho dor de joelho. Eu posso ter dois, três maridos. Por que não? Eu não tenho dor de joelho. Eu posso ser uma milionária. Posso morar em Hollywood. Por que não? Não tenho dor de joelho. E pra vocês entenderem. Enquanto ela tá super feliz com a vida dela. Vai ter uma pessoa no fundo. Descrevendo todos os efeitos colaterais desse remédio. Pois é. Isso é um comercial de remédio. Tá, gente. O segundo tipo de comercial é aquele tipo de comercial que vende geralmente um produto. Vamos supor, eu tô vendendo o controle do meu ar. Nossa, super criativa você. Cala a boca. Vai embora. Ih, gente. Que saco. Vai ficar grossa comigo. Fica quieta. Só vai. Ninguém te chamou. Nossa, tá bom. Tô retirando. Obrigada. Então, gente. Geralmente vai ser você vendendo... Você vai tá vendendo um produto. Tô vendendo o meu controle do ar-condicionado. E o que acontece? A pessoa que tá vendendo vai convencer que você precisa desse controle. Sua vida vai mudar com esse controle. Você sente calor? Você não consegue ficar calma porque você sente muito frio? E você sente calor? Você não consegue sentir frio? Sabe a música da Elsa? Não existe pra você. Não tem let it go. Por isso que a sua vida vai mudar uma vez que você compre esse controle do ar-condicionado. E aí você vai pensar, caraca, gente. Eu vou comprar. E uma... Calma, eu apilha. E uma vez que você ver esse comercial, você vai tá... Você já vai tá com o telefone assim, ó. Que número? Qual o número? Quero comprar. E isso sempre acontece. Porque a sua vida vai mudar uma vez que você compra esse controle. Vai ficar tudo diferente. Você vai ter como cantar let it go. Gente, o terceiro tipo de comercial é o tipo de comercial de perfume. Gente, eu não entendo. Como a pessoa que faz o comercial de um perfume pode ser tão criativa? É incrível. O comercial de perfume é espetacular. Gente, eu tô só mariana de barro no fundo desse vídeo. Aí, gente, geralmente vai ser uma coisa nada a ver. Vamos supor. Tá, vamos lá. Tem um cabrito. Tem um cabrito no mato. Tem um cabrito no mato. E aí do nada vem um homem e lame esse cabrito. Pare de rir! Um homem, tipo, sem camisa, sabe? Com aquele tanquinho assim. Tipo, que você respeita. Um homem gostosinho que você respeita. Aí o homem vai chegar lá. Vai lamber o cabrito. Tá. Até aí, tudo bem. Aí do nada vai chegar uma mulher com folhas no corpo. E aí vai botar Adão e Eva. Os dinossauros, assim. E aí vai estar todo mundo correndo. Aí do nada vai estar comendo em câmera lenta. Aí do nada o cabrito. O cabrito no começo, que o homem tava lambendo. Então, esse cabrito vai fazer um... Tá lá, ele vai explodir. E aí do nada vai virar assim, ó. Perfume. Perfume de... Sei lá. Perfume de abacate. E vai ser uma coisa nada a ver, sabe? Com tudo que você tava vendo. Porque deve ser complicado. Deve ser muito complicado fazer um comercial de perfume. Por quê? Ah, porque, tipo... Você não tem como você passar, tipo, cheiro pelo comercial. É impossível, né? Ah, é só, tipo, sei lá. Ah! Vai embora, vai embora. Cheiro de gabriel. Tá morrendo. Vai embora. Vai embora. Ué. E aí, porque vai? Por quê? Ah, claro que dá. É só, tipo, criar um... Uma máquina. Ah, tá falando... Não, não, não. Vai embora. Então, gente. Geralmente é assim, o tipo de perfume. O tipo de comercial de perfume. É uma coisa super nada a ver. Aí, do nada, tem uma explosão. Aí, só vira, assim, alguém com perfume. De abacate. Eu sei que, gente, todo esse comercial que eu assisti, pra nada. Pra alguém falar assim, perfume de abacate. Adorei. Pois é, né, gente? Eu acho melhor eu finalizar o vídeo. Então, gente. Foi esse o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like no vídeo, se você gostou dele. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso continuar fazendo, porque eu adorei fazer. Foi super divertido e eu gostei muito de editar. Então é isso, gente. Beijo. E até a próxima. Ainda tô aqui, tá? Tchau.